Para sustentar, vamos supor, essas motivações, essa experiência, até mesmo esse gosto, porque daí tem muita parte fisiológica que não dá para explicar aqui, porque a resposta da pessoa, quando ela está passando por aquilo, gera confusão, porque ela não sabe discernir que é o corpo dela que está respondendo e não é ela que está gostando. E tem muita gente que cresce, nossa, eu gostei do que aconteceu, sendo que não é isso, é o seu corpo que estava programado para responder, e etc. Então você entende muitas dessas confusões quando você enxerga que houve isso no histórico da pessoa. Mas quando não houve, o que você sabe de onde vem essa vontade, como ela se manifesta? E eu já vi vários estudos, e eu sei que a gente tem poucos estudos, porque é difícil de estudar com essas pessoas. A maior parte dos estudos que eu vi, parece que eles tinham sido realizados em presídios, e aí era difícil porque o pessoal abandonava quando era solto, porque nem todo mundo pega cadeia prisão perpétua. Como que você vê a construção disso, como você vê a construção de uma pessoa, que no caso vamos supor, que pode ser que o Didi não tenha acontecido nada com ele na infância, e de ser violado por outra dor. Como que esse desejo vai começar a se manifestar? De onde ele vem? Qual é a força motriz desse caso, na sua opinião? Não sei te responder com dados científicos, porque eu acho que é uma pergunta muito profunda, bem ampla, que demandaria muito. Eu acho que nem tem respostas, parece. Exato. Eu acho que não tem uma resposta específica. O que eu posso te dar que se aproximaria mais disso? Que eu acho que é a origem de, basicamente, a pedofilia é um transtorno parafílico, então está dentro de questões de saúde mental, diferente de um transtorno de personalidade, que é focado na questão de personalidade, embora seja um problema de saúde também, que tenha características, mas são transtornos diferentes. Então, o que entraria em todos os transtornos, o que origina, o que a gente acredita, o que os estudos mais atuais acreditam, tanto de transtornos parafílicos, que entraria pedofilia, quanto de transtornos de personalidade. A origem biopsicossocial. Então, entra aí, sim, alguma parte da questão biológica, da questão genética, alguma transformação ao longo do tempo cerebral, algo nesse sentido. Entra também essas questões psicológicas, então, questões de confiança, enfim, de desenvolvimento. Entra também questões emocionais, na realidade, e entra também muito as questões do contexto social. Então, as vivências, os lugares que frequentou. Então, assim, nem sempre só o contexto social ali, só o... Eu sei que não é só, tá? Não me entendam mal, né? Mas só a influência do pai fazendo aquele ato vai contribuir e gerar algo para uma saúde mental prejudicada. Teriam outros fatores ali que poderiam ser protetores daquilo que aconteceu e não desenvolver, né? Ou sim aquela questão social se desenvolver por esses outros aspectos, né? Então, assim, a gente sabe de jogadores de futebol americano que tem muita contusão, né? Na cabeça pelos tipos de jogadas, que ao final, e isso tem estudos, né? Que ao final, quando eles se aposentam, eles acabam demonstrando um comportamento mais agressivo, né? Então, o que que aconteceu isso? Ah, mas eles têm um contexto super bom, eles têm uma vida financeira boa, uma vida tranquila, eles viajam, eles têm família, né? O contexto psicológico deles ali e o contexto social, ele é tranquilo, mas ali o biológico interferiu muito, né? Então, numa carreira ali, quantos anos, tendo aquelas, né, ali contusões, enfim, e aí acaba que gera esse lado mais agressivo, né? E os comportamentos deles vão pender, né, para brigas, enfim. Então, é isso que eu posso te dar de resposta, tá? Ela é uma resposta muito aberta, porque eu acho que não tem nada específico de origem, né? Onde os estudos chegaram foram essas três explicações que são conjuntas, né? Isso por isso ser estudado mesmo, eu acho que é a partir da década de 80, então a gente está bem recente, assim. É muito recente, exato, é muito recente. Você acha que há uma probabilidade... A explicação mais atual é isso. Por exemplo, você acha que... Não, deixa eu ver assim. Você acha que há alguma probabilidade também de... Vamos supor, dele já ter atacado tantas... Sabe aquela coisa de crescente, ou nesse caso uma decrescente, né? O fundo do poço. Você já experimentou tanta coisa que agora... É como se você fosse sendo cada vez mais disruptivo. Quebrando barreiras, aí o ponto... Nossa, já ataquei tantas mulheres de diversas formas e maneiras. E agora eu quero experimentar com menores. Você acha que isso pode acontecer, assim? Que no caso dele, porque agora parece que 10 menores já se apresentaram também como vítimas dele. Eu não acho que seja uma questão tão pensada. Eu acho que ele busca coisas diferentes, né? Como eu disse, desafios. E no caso eu digo, sabe quando você faz... Sabe aquela situação que você percebe uma espiral? Eu acho que ele não chega a perceber. Eu acho que ele busca desafios. Então assim, a mulher já ficou muito batido, digamos assim. Então qual é a novidade? Tu entende? Assim, óbvio, economicamente, tá? Porque esse realmente é o funcionamento deles, assim. Quem tem esses traços ali e percebe a realidade, faz aquilo de uma forma intencional, tem essa... Então assim, eu quero adrenalina, eu quero uma novidade. Isso já me causou tédio, né? Então eles têm essa questão ao tédio, né? De baixa tolerância, né? Então assim, ter dia é muito fácil, tá? A mesma coisa. Então eles vão buscar um desafio. E aí essa questão da pedofilia, né? Do diferente, entra aí, né? Como o que que na semana sexual aí me traria um desafio? O que que eu ainda não fiz? Então não seria uma coisa muito consciente do tipo, ah, assim, né? Tipo, não... As mulheres não me bastam mais. Não, seria uma coisa assim. Não é que mulher não basta. Mulher basta, mas eu quero coisa nova. Ainda serve, mas eu quero... Exato, ainda serve, mas eu quero... É horrível, né? A gente falar dessa maneira. Mas se a gente entrevista, né? Eu fiz alguns diagnósticos. Então a gente vê que é isso, né? Essa coisa assim do tipo, né? É pensar no adiante. É pensar no que me beneficia. Uma coisa também que chama atenção pelo histórico dele, que até a gente tinha conversado antes, que é a questão do controle de impulsos. Que a gente vê isolando esses crimes, a gente... Aí tem... Se ele não tivesse nenhum desses problemas, tem os outros problemas. Tu viu? Quebrou o telefone na cabeça de um sujeito. Explodiu o carro de outro. Então, assim, ao longo da vida dele, ele teve todos esses ataques de violência. Que daí é o outro fator aqui, né? Que postura toda a história. Como que você identifica e percebe essas manifestações? Aí a gente entra na questão da psicopatia, que já muita gente falou de algumas coisas, tá? Mas eu vou falar aqui, né? De algumas características, tá? Porque a gente tem aqueles psicopatas que eles são indivíduos controlados, né? Eles não veem a violência como uma... Pelo menos a violência pública, no caso dele, como uma resposta a ser percebida. Mas no caso dele, claramente, ele não se preocupava. Não sei se também ele foi deixando de se preocupar, porque ele foi... Até vendo essa questão de reforço, sabe? De vez. Sempre que eu faço alguma coisa, eu me safo. Isso, eu acho que agora tá mais exposto pela questão da segurança, tá? E assim, eu acho que ele foi fazendo as coisas por impulsividade, foi vendo que tava dando certo, e aí ele começou a ver que, tipo, exatamente como tu falou, não vai dar nada, né? O fato dele se safar reforçava o comportamento. E aí o levava... Exatamente, como é que alguém chega ali numa boate, num hotel, participa de um tiroteio, né? E não dá nada. Essa parte é surreal pra mim, porque eu nunca ouvi hoje de qualquer um. Se qualquer um autor fizer isso, acabou a carreira, né? Exato. Se vai qualquer pessoa ali fazer isso, né? Que não tá muito bem articulada nessa rede, né? Então é exatamente isso. Então eu acho que ele foi tendo uma segurança ali, né? Então, ah, eu vou me safando, as coisas vão acontecendo, né? Ele deve ter uma rede muito forte ali, não só de... Advogados. De pessoas de artistas, exato, né? Não só de artistas, mas ele deve ter uma rede muito forte de outras pessoas, né? Que dão essa segurada nele, tá? Então acho que é por aí que ele foi indo. Então, com certeza, a impulsividade, né? Então ele tem ali, né? A questão da delinquência juvenil, né? Já foi relatado. Como a gente tá dizendo assim, ó, esses critérios que eu tô falando, esses fatores que eu tô falando, que configuram, né? Ali um possível traço de psicopatia, né? Não é um diagnóstico fechado, né? A gente vai vendo aquilo que é nos passados e vai tentando encaixar, né? Que nem a gente fazer análise de série, né? Não dá pra levar a sério, né? Aquela... Porque os personagens funcionam de acordo com os roteiristas, com o que eles querem. Exatamente, não é uma coisa fechada. Então a gente tá analisando aqui conforme as informações que vão chegando pra gente, né? Então tem essa questão... Uma coisa que me chama muito a atenção é que a questão da irresponsabilidade, da incapacidade de aceitar responsabilidade pelos próprios atos, não fecha tanto, né? Por quê? Porque ele assume, né? Em alguns momentos isso, né? Voltando à versão dele, né? Sua avisada. Exato. Não sei se ele viu que era uma maneira, talvez, de dar melhor... Porque acho que na época só tinha TV, não tinha internet pra repercutir. Então, não sei se ele conseguiu ver ou talvez as pessoas próximas falaram olha, se você ia assumir responsabilidade, mas claro, com o seu tempero, vai ser mais fácil pras pessoas aceitarem. Talvez, acha que essa postura pode ter sido influenciada pela equipe, aí no caso? Se alguém tenha dado aquele pãozinho pra ele. Ah, mas aqui ele não entraria, por isso que eu disse, assim, a gente não sabe se ele vai fechar realmente o diagnóstico, né? Porque algumas coisas ele tem, outras não aparenta. Pode ser que isso, ele aparentasse se fosse ele por ele mesmo, mas o que é passado, pode ser que alguém tenha dado um toque, ele vai lá e se responsabiliza, ele vai lá e assume, né? Então, tem essa questão que é contraditória ali. É, fui eu, gente, mas foi sem querer, sabe? Eu não tive intenção, né? Aquela coisa assim. Viu ele dizendo lá, do acidente lá da arrecadação, que ele diz que orava pelas vítimas todas? Pelas vítimas, imagina, né? Pelas famílias, né? É, é isso, né? Então, assim, ele assume. Então, essa parte eu achei afrota, né? Muito desistente. Sim, é muito, né? É contraditório, né? Mas, aparentemente, ali ele tá dizendo, não, eu fui culpado, mas eu oro por quem foi vítima, né? OPEI pelas famílias, né? Então, assim, isso não, não, eu acho que não, não, não fecha muito. Acho que isso tem algum tipo de gosto de elaborar. Você acha que, assim, é uma verbalização, tá? De uma coisa que a gente tem quase certeza que é falsa, que se ele orou algum dia, foi pra ele sair leso do processo, que ele acabou saindo. Mas você acha que ele diz só no intuito de limpar a barra, mas ou que também ele diz no intuito de não só apenas, né, parecer, olha o bom moço que se preocupa, mas também há um prazer sádico. Sabe aquela coisa quando eu digo, sinto muito, mas eu tô dizendo sinto muito e eu tô sentindo satisfação por estar mentindo na sua cara, na sua frente e, de alguma forma, deixar você perceber pelas minhas palavras o meu cinismo. Você acha que isso é uma... Isso existe. Isso existe. Se é uma coisa que aconteceu com ele, eu já não tenho como te dizer. Mas existe, né? Existe aquele... No próprio julgamento, a gente vê, às vezes, né, quando a gente olha os documentários aí, né, nos seriados, a gente vê que tem aquele sorrisinho meio decântico ali, né, do tipo assim, vocês estão caindo na minha, né, aquela coisa assim. Então, assim, eu não vou te dizer que isso não existe. Isso existe. Agora, eu não sei se isso cabe, né, a gente tem muito pouca informação para saber se, nesse caso, cabe essa inferência aí. Mas, assim, o que a gente poderia dizer mais dele, né? Um charme superficial, né? Ele tem aquela fala bonita, né? Uma loquacidade, ele tem um convencimento, superestima, né? Quando você fala charme superficial, você pode me definir exatamente o porquê o superficial logo após o charme? Porque ele não é um charme de uma pessoa que é charmosa, né? Fica redundante. Mas não é aquela pessoa agradável. É superficial. Ele faz um jogo, ele te manipula, ele joga aquele convencimento dele, mas aquilo não é real. Aquilo ele está fazendo porque ele quer um ganho, né? Ele tem um ganho ali. Então, ele não é uma pessoa, como a gente diz assim, simpática, agradável, que tenha realmente um charme ali, que tu olha para aquela pessoa e diga ah, como é legal estar com ela, né? Aquilo ali é temporário, é superficial. Superficial. Então, todos os indivíduos com esses componentes, eles têm charme superficial. Nenhum, vamos dizer, um psicopata, ele não tem o charme. Ele tem o charme superficial. Ou existe algum que não. Ele é charmoso dessa forma. Não, a gente faz o diagnóstico porque tu analisa, né? A loucacidade que seria a fala. Exato, né? E o como ele vai articular isso. E isso não é a realidade dele, né? Ele não é uma pessoa... Ele faz para ter um ganho, né? Então, tu vai observar isso na própria entrevista que tu vai fazer com ele, né? Então, o quanto ele está fazendo esse jogo contigo, né? O quanto ele quer que tu participe disso. Você viu aquele lá do começo, quando eu começo o primeiro episódio, contando... Depois do trailer, lá que ele ganha o prêmio no Bet Awards, e aí ele menciona a Cassie Ventura, sendo que eles, assim, até a forma, né? Como a amiga da Cassie ficou revoltada, indignada. O que você acha que levou ele, assim, a fazer aquela menção, tanto tempo depois da separação, do que ele já tinha provocado e exercido sobre ela? O que você acha que levou? Foi uma questão de... Vou demonstrar aqui meu poder. Eu afronto mesmo? É, faz parte da manipulação. E uma coisa que eu tenho percebido nele, que aí foge a questão das características, tanto de personalidade quanto de líder, pelo menos do meu conhecimento, é essa questão muito de perseguição a algumas mulheres ali. Às vezes, é verdade. Então, isso não é algo, assim, que seja comum, assim, pelo menos não que eu tenha percebido. Então, essa coisa, assim... De voltar naquilo e... Por que elas, né? Porque qualquer tipo das pessoas ele poderiam ter desistido, né? Porque ele não aceitava, né? Como se ele não aceita que você termine comigo. Exato. Será que era realmente só porque elas sabiam de todo o histórico dele e poderiam ameaçar ele? Ou será que tinha algo a mais? Isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Isso aqui seria uma comorbidade? A gente poderia estar falando de um segundo transtorno que implica nesse tipo? Desconfiguraria algum transtorno, mas teria que ser visto o porquê desse comportamento, né? Não sei se chegaria num transtorno. Aquela coisa mais de stalker, assim. Porque a gente viu relatos bem... Isso é uma coisa que você lembrou agora. Bem pertinentes. Bem fortes. Quando ele manda... Tu viu? Eu fiquei em choque quando ele mandou a equipe dele ficar lá na frente da gravadora onde a Jennifer Lopes estava com os cartazes. Eu pergentei os funcionários. Meu Deus! Já pensou ser funcionário disso? Vai agora! E aí terminou comigo. Vai pra frente. Vai fazer toda essa cena. Volta pra ir! Eu achei surreal. Eu nunca tinha ouvido falar de uma coisa como essa. Hoje, que a internet... Vila... Como é que fala? Viralizaria? Na hora, né? Mas antigamente, não. Isso é surreal. Como é que você vê essa coisa, assim, de usar? E nem era ele, né? Ele mandava a equipe. Eu até pensei... Tu fica no ar-condicionado e tua equipe... Eu acho que você fala pra ele, né? É. Eu acho assim, se fosse uma ex que ele tivesse perseguido, que ele tivesse voltado atrás e talvez fosse um arrependimento ou até fosse alguma coisa sem ela sabe demais. Sem ela ser normal. Um comportamento meio que repetitivo, né? Repetitivo. Era um padrão. Uma coisa assim... Padrão. Então, eu não... Como eu te disse, não vejo como talvez um diagnóstico dê alguma coisa. Mas é alguma coisa disfuncional ali, né? Porque não tem algo assim que... E destoa dessas características ali, dessas duas questões que a gente está conversando, que seria a liderança e... Porque essas pessoas, né? Tanto o líder quanto a questão do transtorno de personalidade ali, né? Voltado à psicopatia, eles... Assim, eles vão adiante. Eles passam por cima disso, entende? É algo como se... Não... Não... Eles não conseguem ter esse vínculo tão grande, né? Então, assim... Ou é algo... Como eu te disse, ou alguma coisa que importa muito pra eles que elas precisam ficar caladas, né? Ou é algum outro fator que tem que ser estudado. Mas aí, a gente olhando pra esse campo, a gente vê também a extensão disso quando ele agrediu os atuais das ex deles, né? Como ele explodiu o carro de um... Foi lá e agrediu o outro. Como é que você vê, assim, que... A gente está falando, né? Quando você vai lembrando aqui a história, ele avançou muitos sinais aqui com diferentes pessoas. Como é que você vê, assim, o fato dele ir lá pra agredir o atual dessas mulheres? Eu acho que entraria uma questão de posse de poder, né? Porque aí entra uma segunda... Uma terceira pessoa, né? Que vai pegar aquilo que era dele, né? Então, eu não acho que ele vá atrás dela por posse e poder. Eu acho que tem mais... Pode ter esses critérios também, mas eu acho que tem mais coisa por aí. Mas a questão deles... De ele fazer essa interferência nos maridos ali, nos namorados, enfim, nos outros relacionamentos, eu acho que entra ali essa questão de poder, sim, e de posse. Então, ela era minha e agora ela é de alguém, né? Então, entra assim, eu não posso deixar isso acontecer, né? Mas ele ia especificamente atrás delas, eu acho que tem alguma coisinha ali que a gente ainda vai... De pendências, né? De se assegurar. A gente ainda vai ouvir falar em alguma coisa nesse sentido. E seja como for, ele conseguiu manter o silêncio, porque a Jennifer Lopes até o momento não se manifestou. Eu acho super... Nenhum artista, nenhum... Não, só que é esse mesmo no processo. E eu não sei se ela pode falar publicamente por conta que ela resolveu o processo com ele. Normalmente, há um sigilo de confidencialidade que é datado quando se faz ali o acordo. Então, agora a gente... Nós vamos ver como essas vezes, de fato. Mas uma coisa também que me impressionou foi aquela parte da entrevista dele, a de socialização pública. Socialização é quando o pai e a mãe ensinam o filho o que é errado. E aí, nesse caso, dele da entrevista, dele falando que ele tinha um acordo. Ele, tipo assim, eu tenho um monte de mulheres, mas eu sou teu 70% na cara do filho dele numa entrevista, assim. Até o papel da imprensa que é monstruoso como uma coisa dessa, sabe? Foi levado. Como que... Ninguém falou, gente, ele tá falando isso na cara do filho dele, o Christian, que por acaso agora também está sendo acusado por um crime semelhante ao pai. Como é que você vê, assim, essa... Meu, esse homem rompe tantas coisas aqui. Entra também, né, nos critérios, né, também aqui, essa questão da vida sexual de uma forma mais intensa, né? Então, assim, o que que é intenso ou não, né? Então, assim, a gente sabe que um homem, né, para os padrões dele tem uma vida sexual intensa, né? Então, assim, dos artistas ali, né, pelo visto, tem, né, por participar dessas festas, tem essa vida um pouco mais agitada no sentido, né, da questão sexual. Mas a gente vê que o dele é muito maior, né? Então, também entraria, né, e entra aí nessa questão também da impulsividade, os descontroles comportamentais. Então, né, ele chega até a ser agressivo falando isso, né? Então, tu falaste ali na questão também da questão da agressividade em público, entra em descontroles comportamentais também, né? Então, assim, essa questão dele falar entra em impulsividade, descontroles comportamentais, a própria questão da sexualização, aí, né, do contexto e de dizer que, ah, eu tenho tantas mulheres, eu fico com tantas, mas eu tenho um acordo, né? É. Então, Porque tem pessoas que, por exemplo, elas são, tem aquele contexto de hipocrisia, né? A pessoa, ela tenta dizer para o filho não fazer, mas ela faz. Mas, ainda assim, ela meio que se preocupa, ela não quer exatamente que o filho vá para o mau caminho. Mas, no caso dele, a gente vê que total ausência. É que, no caso dele, ele se enxerga como um cara muito bem sucedido, né, independente do contexto. Você acha que não tinha nenhum tipo de dissonância cognitiva nessa altura mesmo? Ele realmente, esse era... Eu acho que ele realmente acredita nisso, né? Porque, como eu te disse, ele tem a noção plena de realidade. Então, ele sabe as coisas. Então, aquela coisa assim, tipo, assim que a gente admirou o pai sendo traficante e entrando na vida do crime e querendo ter essa postura, né, de, como tu disseste lá no outro vídeo ali, de ultrapassar, né? Eu vou fazer melhor pra não ter o mesmo fim que ele. O filho dele vai se espalhar na mesma questão. Então, ele vai passar aquilo. Não interessa se é uma vida criminosa ou se é uma vida lícita e legal, né, e saudável, enfim. Interessa que eu sou considerado uma referência e é isso que o meu filho vai ver, né? Então, ele vai ver ali ele vai ver o Deus que o pai dele é, né? Agora, se é realmente Deus ou Satanás, daí a gente, né? Mas é essa figura poderosa que o filho dele tá vendo, né? E talvez essas influências ali decodam da forma como ele enxergava o pai dele e agora ele enxerga, né, aquilo que o filho dele vai ver, né? Ele vai passar aquilo também. Porque até entrando nisso do pai, eu até mencionei que normalmente o que me espantou também que foi uma das coisas que me chamou a atenção era como ele falava do pai dele. Claro, assim, eu também não esperava, gente, que mesmo, vamos supor, se é o teu caso, você perdeu o teu pai porque teu pai era um sujeito que tava andando num caminho torto. Claro, ninguém tá esperando que você faça coletivas de imprensa e meu pai não presta. Mas a forma como ele falava do pai era, assim, se orgulhando. A gente não via nossa, que dó, meu pai, sabe? Ele, não, eu tenho esse DNA mesmo, até a terminologia que ele usou foi DNA de vigarista, eu tenho esse DNA de vigarista, né, ele contava do pai como se fosse um orgulho. Então, parece que foi uma forma dele lidar com a dor, no pouco tempo que ele vivisse com o pai, três anos, então não. Então, meu pai era um bandido, isso e aquilo, e parece que ele, já ouviu aquele ditado, tudo a questão de perspectiva? E ele falou, não tá, então eu vou olhar pra uma perspectiva positiva pra isso. Ele usou, né, o alí, o que ele tinha, né, e aí, assim, a personalidade dele foi se moldando, né, e alguns traços aí foram, e aí entra duas questões que tu falou, né, a vigarice e a manipulação, né, que entra junto ali como um dos fatores que, não há dúvidas, que ele é extremamente manipulador, né, e o estilo de vida parasitário no sentido de ele se aproximar de pessoas que são poderosas ali, que vão dar um crescimento pra ele. Ah, mas foi dito isso, né, agora que você tá colocando o termo, foi uma das testemunhas falou, né, eu lembro que eu disse isso no vídeo, que ele gostava de se aproximar de pessoas e de pessoas também que exerciam esse poder de cordas que ele tinha, de xadrez, de manipular o campo. Exato, né, que foi ali aonde ele foi tendo as primeiras proteções, né, e aí, à medida que ele crescia, as pessoas se afastavam e ele já virava monstro, né, mas no início ele servia pras pessoas e as pessoas serviam pra ele, né, então... Teve um ponto também que a gente, olhando pra trajetória dele, a gente vê que a essa altura a gravadora dele tá destruída, mas aí quando você vê a gravadora dele não tá destruída porque o escândalo não vem à tona, mas como uma consequência do comportamento volátil dele ao longo dos anos, que é um efeito colateral que eu percebo que essas pessoas têm dificuldade em evitar, né, como é que você diz, assim, sobre isso? Apesar de que ele conseguiu dar a volta que ele começou a ganhar dinheiro com outros meios, né, moda e tal, então, assim, eu não sei se daí de repente ele falou, não, uma hora meu comportamento vai ficar tão absurdo aqui que ninguém vai me aguentar na música, então vou começar a faturar através, sabe, plano B, moda, vou fazer chapéu, roupa, jeans. Eu acho que ele tem essa consciência de realidade, mas ele não chega a se entender, porque ele lembra que ele se entende como alguém muito poderoso, alguém que isso, é exato, né, então ele não tem essa ideia de que tá dando errado pra ele, talvez ele tenha a ideia de que alguém fez dar errado e aquilo ali não tá mais produzindo. com o decorrer dos anos que ele tava perdendo cantores, etc, você vê que ainda assim na mente dele, ele tá vendo aquelas perdas, mas ele não tá enxergando aquilo, claramente ele tá não tem uma consciência de impropriedade? Essa falta de gerenciamento, tá, ela é explicada porque ele não tem uma ideia de objetivo a longo prazo, né, então assim, geralmente acontece isso, né, eles conseguem muito dinheiro e acabam falindo e acabam se expandindo em outras áreas, então normalmente acontece isso já, é um padrão também, né, do próprio, dali, da personalidade, do próprio estilo ali de comportamento, de como ele vai agir naquela situação, né, então assim, pode ver que ele tá dando dinheiro aí a reveria, né, como a gente diz, então ele tá pagando um, pagando outro e pra, né, pagou durante muito tempo. Pra silenciar. Exato, né, e aí, bom, né, e ele dá festas e ele faz isso e aquilo e uma hora o dinheiro acaba, né, e talvez ele não seja já tão, né, as pessoas já estão se sustanciando nesse lado artístico dele, então que outros meios ele vai poder, então ele não tem esse gerenciamento porque ele não consegue se direcionar pra o longo prazo, né, pra ter uma perspectiva muito, de futuro muito longo. Tem uma outra coisa também que eu queria falar é que normalmente, assim, várias histórias de, principalmente as peças investigativas que são mais compridas que eu produzo aqui no canal, quando a gente pega alguns serial killers, uns muito brutais, você consegue pegar alguns pontos de humanidade na história dessas pessoas, principalmente infância, etc. No caso dele, aqui também foi a única, o único momento, assim, que a gente, que eu, por exemplo, você consegue estabelecer um pouco de conexão com a história, vamos dizer, é naquele ponto em que ele foi demitido da gravadora e tem que as pessoas, várias testemunhas falaram que ele chorou por dias e depois ele disse também. Então, assim, esse foi o único momento em que eu vi, sabe, ele vulnerável, frágil, que a gente conseguiu ver alguma parte da história dele que conecte. Como que você analisa, assim, essa perda e até o fato, assim, dele ter chorado e etc., como é que funciona isso? Então, essa questão, assim, não quer dizer que eles não chorem, que eles não tenham sentimentos, tá? Eles têm sentimentos, emoções, o que eles têm é uma dificuldade maior, né, de empatia, enfim, e de se colocar nessa posição de entender e de serem afetuosos, tá? Então, assim, daqui a pouco, eu acho que quando ele se viu sem recursos ele realmente sentiu, né, que ele estava perdido, né, mas não durou muito tempo, né, ele se recupera muito rápido, né, então, quer dizer, ele já achou uma estratégia para aquilo já, assim, se organizar novamente, tá? Então, eu não sei, assim, é muito amplo essa questão para eu te dizer especificamente o que pode ter acontecido, né, mas realmente, ele pode ter sentido que ali ele estava sem saída, mas ao mesmo tempo que ele sentiu a queda, ele já se, ele criou uma estratégia muito rápido, ele já se reorganizou, ele já foi atrás de outras pessoas, tá? Então, assim, a gente não pode colocar eles também como algo extra às questões humanas, né, não, eles são ser humanos, são estáplas, acontecem, a gente não pode, né, colocar eles nessa posição, né, mas eles têm dificuldade nessa questão afetiva, emocional, né, muito maiores do que, né, quem teria, quem não teria esse, né, essa questão de personalidade aí, mais desenvolvida, né, esse probleminha aí da, né, na questão emocional, e os comportamentos também, né, mas eu acho que específico nessa questão de tristeza, seria bom, ele sente, né, mas ele tem uma maior dificuldade na questão de contato com o outro. Contato com o outro. E como que você acha que ele está agora nesse momento em que, claro sim, a gente não sabe o que os advogados estão dizendo para ele e pelo, né, advogado pode estar muito confiante que vai sair, pode ser que ele não saia, mas assim, legalmente falando, eu não vou dar, não vou expor muito agora porque eu vou trazer a doutora Sandra para explicar para vocês a situação legal aqui, gente, é um pouco pior do que parece e quando eu digo isso não é no bom sentido, né, não é que a coisa está tão sem saída para ele, de fato, parece que existem alguns lados aqui que podem ser favoráveis especificamente para uma soltura, mas dentro de um ângulo, tá, em que de fato ele se veja totalmente sem saída, como que você acredita que ele vai se sentir? Até porque agora a queda, né, a vida de luxo que ele tinha antes desabou, embora eu fiquei assim um pouco chocado com o cardápio da prisão, né, melhor que um hotel que eu já fui, ali ele não está sem saída, ele está só preso, né, o mundo dele continua, tá, então no momento, por exemplo, é diferente de quando ele é despedido ali que ele perde tudo, perde as referências e ele está teoricamente, momentaneamente sem saída, né, mas ele acha rapidamente uma estratégia, coloca um plano B aí em ação e começa, né, a decolar novamente, e ele só está preso, então daqui a pouco ele está ali como chefe da galeria, né, meu Deus, o podcast da prisão, que tu viu, né, o ex-parceiro dele agora está preso, eu quis dizer, que podcast na prisão, eu falei, gente, eu estou, as pessoas se superam com o que a gente ouve, né, ele não duvida se ele fizer o podcast, então, o que eu posso dizer é isso, daqui a pouco ele está desviando lá, daqui a pouco ele já tem, né, as festas dele lá dentro, né, então assim, o perfil dele não, ó, tá, o que mudou é o contexto em que ele está, só que ao mesmo tempo ele sabe que esse contexto pode mudar a qualquer momento, que ele tenha a segurança dele ali fora, que ele tenha os advogados dele, que ele tenha a defesa dele que está em andamento, então assim, o perfil dele não muda, tá, isso não significa que ele caiu, tá, isso significa que foi um degrau ali abaixo, mas que ele tem a condição de voltar ao normal, então eu não creio que ele esteja muito abalado, né, como qualquer um de nós ficaria, eu acho que ele tem tanta segurança, nessa questão de personalidade dele, que ele já está dando um jeito ali de voltar a funcionar e ao mesmo tempo já está tocando horror ali na cadeia, já está, né, fazendo a coisa funcionar para ele, porque ele vai ter que ter um seguidor ali, né, então ele vai ter que ter alguém para admirar ele, então ele já está dando um jeito de fazer isso funcionar lá dentro. Uma coisa que eu queria te perguntar também é que a gente não sabe dia de amanhã, então é claro, tem eu e a doutora Sandra a gente está produzindo uma investigação paralela pessoal e que se de fato esses fatos se concretizarem da forma como estamos analisando, eu vou fazer um outro vídeo especial e aí depois, posteriormente, eu posso trazer a Priscila para que a gente comente, para que ela comente em cima disso, desses novos eventos, mas dentro de uma hipótese do que, claro, já aconteceu antes, você acha que há uma possibilidade real, que ele tem características, traços que indiquem talvez se ele achar que aquilo lá não é suficiente para ele tire a própria vida ou você acha que não, que não indica, não tem muitos indícios de fazer isso? Não arriscaria essa. Eu acho que não, assim, sabe assim, tipo, se for baseado em todos, em toda a informação que a gente tem, talvez não, mas eu não sei, né, porque aí é a questão de como ele está sendo tratado, de daqui a pouco, enfim, ninguém está isento de ter depressão, né, então, de ter ansiedade, né, então, mesmo com traços de personalidade, a gente está vulnerável a essas questões, então, assim, a saúde mental, eu não arrisco, né, te passar uma afirmativa, assim, mas eu acharia que dentro disso que a gente conversou e dentro da estrutura que ele tem, apoio, é pouco provável, tá, mas assim, daqui a pouco a saúde mental dele realmente está, né, se abalando. É que a gente analisa, né, considerando todo o risco do que o advogado está dizendo que vai liberar, né, pessoal, a gente já está, né, vendo, assim, um caminho mais provável para nesse momento, porque se depois acontecer alguma coisa, né, a gente vai poder olhar e ver essa história, não sei se você chegou a ver muito a fundo ou pesquisar o caso do Jeffrey Epstein e se olhando, né, o que aconteceu com ele, que supostamente tirou a própria vida, embora, é, ninguém acredite, tem até o documentário falando, né, quem tirou a vida do pulando, assim, é uma coisa que, não sei se você estudou a fundo ou não, se você poderia dizer que você olha e fala, nossa, realmente ele ter tirado a própria vida, é uma grande surpresa do padrão psicológico de tudo que foi revelado. O Jeffrey teve um, quando ele já tinha sido julgado culpado, ele estava na cadeia e os recursos dele já tinham se esgotado, né, então, assim, caberia ali, sim, algo mais profundo de saúde mental, né, mas como tu disse, fica a dúvida, né, porque eu também sou dessa de acreditar, mas com o pezinho atrás nesse caso, né, e ele tinha relações muito fortes com políticos, né, realeza, enfim, a gente sabe que tinha todo um cenário ali para não ser só um suicídio e quando eu digo só, é não no sentido de pouca coisa, mas no sentido de uma coisa única, né, então teriam aí mais opções, sim, a serem exploradas e a gente vai ficar na eterna dúvida, então, né, vai ser só especulação mesmo, mas eu acho que também pode ter sido um caso de saúde mental, porque ali os recursos dele acabaram, né, então ali, assim, ele não tinha mais apoio. por exemplo, com outras pessoas, serial killers monstruosos que a gente viu, você não vê, assim, a maior parte dele tirando a própria vida na prisão, tem muita gente que está no corredor lá, capital, até hoje, esperando a execução e não tirar a própria vida, né? Depende da estrutura da personalidade, né, então, assim, que é o que eu falo, assim, né, o Jeffrey também tem, não avaliei ele, nunca passei perto, não soube de avaliação que ele tem, afaçado, né, não, não soube de avaliação dele, né, então, só para deixar claro, mas, pelas informações que a gente teve também, nesse mesmo estilo que a gente está fazendo, né, com o Sean, a gente vê traços, né, de uma personalidade aí puxada, resiliente, vamos dizer, né, dá para se dizer que o Sean Connors é um homem resiliente, exato, então, a gente, né, e o Jeffrey, a gente tem mais ou menos essas características, diferente de um serial killer, né, porque a gente não tem serial killers psicopatas, a gente tem serial killers de vários tipos, inclusive com questões de saúde mental, como esquizofrenia, e não fechem com a psicopatia, né, então, assim, aí são outros estilos, então, a gente não pode fazer essa comparação, a gente tem que estudar, né, e a psicologia, ela é, ela é complexa e complicada, porque às vezes as pessoas buscam uma resposta certa, e aí a gente fala, não, tudo depende, é de caso para caso, mas é que é muito particular, né, então, eu não posso te dizer, assim, essa questão mais geral, porque não tem como te dar essa resposta mesmo, né, por questões de estudo mesmo, científicas, mas o que eu posso te dizer, assim, que são personalidades diferentes, né, então, provavelmente, esse, esse, o serial killer aí, que tu viu que, né, tem um outro olhar, uma outra forma, né, de vivenciar as coisas, né, não necessariamente tem esses traços, tá, não necessariamente tem esse tipo de personalidade, tá. E o que que você gostaria de falar sobre as vítimas, porque a gente tem aqui um conjunto bem interessante, né, a gente tem as vítimas, vítimas, e aí nós temos as pessoas que estavam ao redor, que estavam no campo, e aí entra, e a gente não está falando do João da Esquina, da Maria do Mercado, a gente está falando de Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, né, de nomes grandiosos, e aí eu, né, nem caracterizaria essas pessoas como vítimas na minha perspectiva, porque essas pessoas não estavam ali de forma involuntária, a gente está, né, dos casos que eu trouxe ali, até as vítimas, você viu ali a manipulação, ah, falou pelo telefone, foi conhecer, e etc, e aí foi atacada por três homens, presa no banheiro, essas pessoas até o momento estão todas silenciadas, não estão falando nada, né, e a gente, e aí tem muita gente tentando até especular, será que fulano foi atacado por ele, e tal, o que é um, assim, é uma visão muito longe, gente, assim, para alcançar, eu acho que a gente não está falando de pessoas comuns com poderes comuns. Então, tem as modelos, digamos assim, que eu pensei, né, que seriam estruturas, não seriam modelos, seriam estruturas, tá, que é exatamente essa questão, tá, da pessoa que é desconhecida, e aí ela chega ali para ter algo assim, no sentido de uma carreira rápida, um status, né, algo assim, que aí ela não consegue se desvincular, né, e aí ela é manipulada, e ela tenta se desvincular, mas, talvez aquilo não seja, né, aquilo que a gente falou do, eu tenho um lado que me prejudica, mas ao mesmo tempo eu estou sendo beneficiado com outra questão, né, então assim, aquelas também que se mantinham por medo, ou que são submissas, que talvez seria o caso de alguns artistas, né, então assim, entrei para ver como é que é o status, o glamour de participar dessa festa, né, a própria questão sexual que a gente sabe, né, que tem, assim, eu vou falar, não sei se posso falar essa palavra pela questão do, né, mas da promiscuidade ali, né, de... Pode promiscuidade. Isso, então, né, a gente sabe que é algo que chama muito essas, né, Hollywood, né, esse meio, então assim, teriam essas pessoas entrado por vontade própria, mas depois não conseguido sair, talvez por isso, né, então, por submissão, né, então assim, eu estou com medo e eu, e ao mesmo tempo, ou, né, em algum outro tipo de vulnerabilidade, né, de pessoa, eu estou submissa a isso, né, então assim, eu não gosto, mas aquela pessoa me convence toda hora que isso é bom, né, e aí tem pessoas, assim, né, a gente vê muitas pessoas que são muito influenciáveis, aí não é porque é artista de Hollywood que não vá ter esse perfil, né, e aí assim, essa questão, né, de ter essa vantagem do status, né, e de qualquer forma, sendo eu artista ou não, eu tenho aí essa, eu sou amiga do chão, eu participo da festa, né, tem alguns artistas que participavam da festa, mas que não participavam do tal horário, que era... O que é mais estranho também, né, então sempre a partir de tal horário a coisa começa a ficar profunda aqui, eu vou embora, isso me faz o quê? Um cúmplice, né? Exato, é um cúmplice, mas aí é que tá, é uma pessoa que ela tem um fator protetivo ali que tá, entendeu? Então, assim, ela vai ali pela questão da fama, ela se desamiga a ponto de pertencer àquele mundo, mas aquilo que prejudica realmente ela, ela cai fora, você entende? Então ela também usufrui disso, né, e aí tem esses amigos dele que seriam as vítimas que eu trouxe como terceiro ponto, mas que não seriam talvez tão vítimas, a gente ainda tá olhando pra elas como vítimas, né, que seriam ali os famosos que estão... Eu acho que eu diria mais facilitadores, né, porque o Sean sem essas pessoas não se tornaria quem ele é. Talvez não, exato. Foi o brilho de um se uniu com o de outro. Então, essas pessoas que elas não estão nesse grau de vítima, que talvez algum dia elas pudessem ter sido vítimas, mas elas, hoje a gente vendo, elas não estão, que seria aí a Beyoncé, Jay-Z, enfim, né, que seriam essas pessoas que estão mais próximas, né, só que elas também têm esses mesmos desejos, só que elas não chegam nesse patamar, tu entende? Então, assim, elas almejam um poder, o que seria na liderança ali um subgrupo, tá, que teria ali numa daqueles, daquelas características ali que a gente viu, uma delas tem ali os mais próximos ao líder, tá, que seria um subgrupo, eu acabei não falando, mas, tá, tem essa característica também ali do líder, então, ele tem ele, mas ele tem um grupinho mais fechado, depois os seus seguidores, então, esse grupinho mais fechado, não, não tem um nome específico, não, né, seria um subgrupo ali, as pessoas mais próximas ao líder, São pessoas que vão também segurar algumas cordas. Elas nunca vão chegar à liderança, talvez elas acham que vão, talvez, né, porque o líder dá aquela confiança para elas, mas elas nunca vão chegar, né, mas elas têm também uma voz de comando, né, agora, eu não sei, e aí a gente não, agora a gente não vai saber, né, talvez mais adiante, se isso realmente for uma, né, for para frente, as coisas se abrirem, se realmente essas pessoas iniciaram como vítimas ou se elas já chegaram também com essa mesma estrutura aí, né, só que não liderar, mas para ser aquela pessoa ali muito próxima e elas estão satisfeitas com essa, com esse cargo, né, é absurdo dizer isso, porque, né, mas é isso, né, elas têm um cargo ali, tá, então, eu trouxe essas referências, né, em relação aí ao caso e às vítimas, né, pequenas explicações, né, e baseado no que a gente tem, né, mas ainda, pois, ainda vai ter muita água aí para rolar, né, com ele solto, com ele preso, as coisas ainda, né, quais são as coisas que mais te chocaram ou o ponto que mais, assim, elevou a sua atenção de tudo que você viu? Eu acho que uma coisa que me choca muito, sabe, que eu tenho muita dificuldade em aceitar que acontece, mas eu sei que acontece, eu já vi muito seriado, né, em função disso, são a questão do tráfico humano, né, a questão de, de, de comprar, vender, ali, meninas, crianças, enfim, né, para a questão sexual, né, então, eu acho que isso me choca e cada vez que eu vejo que isso existe, assim, sabe, eu sei que existe, mas eu quero que na minha cabeça não exista, né, eu quero ignorar essa parte, mas, infelizmente, eu sei que é uma realidade e é uma coisa que a gente precisa estar atento, né, e a todo momento instruindo, né, as adolescentes, as meninas aí na fase inicial da vida adulta, né, para, enfim, cuidarem os relacionamentos, cuidarem, né, com quem fala, com quem anda, porque existe e existe muito, né, mas eu realmente, o que me choca mais de toda a questão do crime, tudo é absurdo, tá, eu não estou normalizando nada, tudo é absurdo, tudo é absurdo. Até porque ele se envolveu em tudo, né, a gente está vendo aqui, desde acusações de homicídio, a todos os tipos de violência. Exato, né, então tem tudo, então nada assim, não é nada normal para mim, mas a questão da venda, de, né, compra, do ser humano, isso, para mim, é o que mais me impacta, sabe, de ver que as pessoas fazem esse tipo de coisas. então, sendo que é a questão sexual que, como a gente já conversou aqui, né, tem ali serviços específicos para isso, pessoas que, né, tem a profissão. Com meios, né, eles tinham muitos meios até para alcançar, machucar ninguém. Exato, e as pessoas, exato, né, e tem pessoas que fazem da prostituição uma profissão, enfim, né, tem muitas que não têm opção, mas tem outras que, que também escolhem isso. Então, eu acho que tem essa opção dele de ir por um caminho, né, que não seja isso, e ele escolher. Mas arriscado mesmo, né, o prazer é andar em cima dessa corda-bamba. Exato, né, que seria essa questão de adrenalina, de buscar mesmo, né, um, então, para mim, seria essa, uma das coisas mais chocantes. Sim, pois é. Tem algum tipo de consideração, alguma coisa que você gostaria de falar, que eu esqueci de perguntar, ah, não veio, ou acréscimo? Eu acho que foi ótimo a nossa conversa, né, acho que foi muito produtivo, assim, para mim, fico grata, assim, e quando, né. Já passa para o pessoal os teus contatos, fala um pouco mais do teu trabalho, por favor, se quiser falar na pesquisa, não sei se vai precisar de voluntários, o pessoal sempre cita, né, você veja, gente, vai lá, eu preciso de voluntário para preencher e tal, questionário, né, eu vejo muito simples. É que os voluntários vão estar meio que nem o chão, então eu prefiro que não se manifestem, né, não, a minha pesquisa de doutorado é sobre estelionatários, então é bom que, né, é bom que o pessoal, assim, né, não se manifesta, não, estou brincando, mas vai ser, né, com a questão de estelionatários, e aí a gente está vendo alguns vieses, vai ser algo bem positivo, porque a gente vai fazer um treinamento para vítimas, né, então a gente está já entrando nessa vibe, assim, da pesquisa, de estruturar o projeto, né, encaminhando a pesquisa já, então ainda não fizemos fechei algumas coisas, por isso que eu não consigo dar maiores detalhes, mas estou terminando de fechar, e acho que numa próxima conversa, de repente, a gente já consegue, eu consigo falar mais estruturado, né, que tipo de pesquisa eu vou fazer, e com relação aos meus contatos, né, então eu vou deixar o meu Instagram, né, que é Priscila F Prats, arroba Priscila F Prats, e o Laboratório de Evidências, né, que sou eu, como psicóloga, né, como psicóloga jurídica, e clínica, falando sobre a questão da psicologia jurídica, e uma amiga minha, que é delegada, né, e que também faz mestrado na psicologia, e trabalha também com a psicologia jurídica, né, que é a Alessandra Padula, e aí a gente tem, por enquanto, o Laboratório como Instagram também, né, arroba Laboratório de Evidências, e sem acento, né, e a gente está trabalhando pequenos textos, pequenas informações ali, para despertar a curiosidade do pessoal, mais adiante, a gente quer ver se dá cursos, né, faz aí o Laboratório ser algo um pouco maior, né, no momento, as duas na vida acadêmica, fica um pouco mais complicado colocar a coisa em andamento, né, mas a ideia futura é a gente trabalhar um pouco mais dentro da área, assim, né, com cursos, seja presencial, seja online, então seria mais por aí, assim, então o pessoal que quiser acompanhar a gente lá, arroba Laboratório de Evidências. Pois é, pessoal, o Instagram dela, do Laboratório de Evidências, está aparecendo aqui na tela, se você quiser acompanhar, seguir o trabalho da Priscila, vocês vão gostar muito, e foi uma honra de ter aqui no canal, ter a sua presença, né, esse caso que foi uma, tem sido uma, uma erupção, na minha agenda, na minha rotina, assim, olha, deu uma zavada, gente, porque eu estou muito temático, né, até quem me mandou, a primeira moça que me mandou o comentário lá no, ela mandou uma solicitação no Instagram, ela, olha, eu sei que você é todo organizado, que você já sabe quando os vídeos vão ao ar, não sei quanto tem, mas eu gostaria de te pedir o caso do chão, e aí eu até falei pra ela, falei, olha, não vou fazer, porque eu acho que não, aí eu vi que era um caso enorme, mas eu não tinha, só que assim, como ela olha as notícias, né, por lá, e tal, e eu também, então eu sabia que estava grande por lá, mas aí aqui foi, ela falou num dia comigo no outro, mas assim, foi tudo quanto é lado, chão, e aí, né, todos vocês começaram a mandar mensagens, pedidos, é, até pra minha mãe, mandar mensagem, pra eu fazer o caso, pra eu fazer o caso, pra eu fazer o caso, né gente, bater o recorde, né, desde o Johnny Depp, não vi algo tão grande assim, mas aí a gente vai ter, tem alguns episódios, é, prestes a sair, agora vocês vão ver as novas atualizações, mais detalhes sobre as novas denúncias, também a entrevista com a Jagar White, acho que é assim a pronúncia do nome dela, que ela deu informações muito detalhadas, e eventualmente a gente vai poder ir estudando e vendo aonde essa história vai chegar, porque eu tenho muita curiosidade pra ter uma noção qual vai ser a linha de chegada aqui, mas, é isso pessoal, nós estamos na expectativa, é, é, mas então tá, espero que vocês tenham gostado, seja muito bem-vindo, se inscreva, compartilha, dá o seu like, ativa o sininho, eu tenho vídeo toda semana na quarta-feira, mas agora por conta do Sean, tá tendo uma frequência maior, mas naturalmente, né, fora o Sean, eu faço outros, outros stories, casos criminais, casos de golpes, tramas investigativas, e eu tenho todo esse material, você pode encontrar na página inicial, se você olhar, você vai ver as playlists organizadas, separadas, estruturadas, bem alinhadas, pra você encontrar tudo sem o menor problema, e a gente se vê no próximo episódio, e não esqueça que aqui, você sempre vai ter uma amiga, até mais pessoal, tchau, 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 comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado, aproveita e conhece as outras atrações do canal, tá, tem vários episódios bombásticos, então, dá uma força, eu espero que você possa manatonar o conteúdo e comentar, tá bom, e se você quiser saber mais sobre mim, adquira o meu livro, esse é o suspense chamado Perfeito e Estranho, ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição de estar, enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa, e possivelmente tentando tirar sua vida, esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação, se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu, e o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também, tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente, ou então entrar lá pelo site, a gente se vê no próximo caso, e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo, até mais pessoal! E aí Legenda por Sônia Ruberti